Antigamente, depois havia as profissões artesanais, portanto, os ferreiros, as costureiras, os alfaiatas, os sapateiros, os carpinteiros, os pedreiros, e estes tinham trabalho praticamente todo o ano, não é? E eram os que ganhavam algum dinheiro, os que tinham algum dinheiro vivo, porque o agricultor, de onde é que fazia o dinheiro? Dos viteles que vendia de las vacas, de algum trigo que vendia no final de cada ano, e pouco mais, porque de resto, ao que colher, consumir, não é? Porque as famílias eram numerosas, por exemplo, nós éramos muito armados. Azeite. Azeite aqui não. Agora já há algumas oliveiras, mas não era terra de azeite. E vinha. Vinha antes, sabia muito, mas agora já é pouco. Mas havia toda a gente. Em princípio, as pessoas faziam o vinho para o consumo da casa. Nós aqui, em casa do meu pai, colhemos a três e a quatro arcas de vinho. Ora, pois não tínhamos três, duas cubas de trinta alvudos, tínhamos uma de quarenta, tínhamos outra de quinze e outra de vinte. E enchimos isto todo, sempre. Sim. E consumias-se tudo. E consumias-se todo. Sim, sim. E como se chamava la uva? La perreira. Não, la perreira era a que dava. La perreira era a que dava. A uva era um cacho, uva. Um cacho, uva. E vagos, não é? Sim, vagos. E quando se comiam os vagos, quedava o que aí? O cangaço. Muito bem. O cangaço. O cangaço era do que se fazia o aguardente. E... E... O bagaço, não é? Porque era o cangaço. E vou perguntar uma coisa ao Alberto. Sim. Isso. Que te queda melhor? Que queres que eu agora te regale? Um homem zenudo ou um saco de piolhos? Não sei o que... Uai, piolhos isto, não? Que queiras tu agora? Piolhos eu já tenho muitas aí em casa. Quando as minhas têm. Então queres um homem nu? Também não. Espírito. Um homem zenudo, espírito. Que é este? Também não, não queres. Ou o saco de piolhos. Algo tenes de que escolher. Vá, dime. Então para as piolhos, que já estou habituado. As piolhos. Pois olha, escolhi este vinho. Sabes porquê? Porque o saco de piolhos é la uva com os vagos. L'hom de zenudo, cepido ou zenudo. E ele cangaço. Ele cangaço. Há vindo. Aqui agora, por exemplo, em Caçarelhos ainda há muita. Em Caçarelhos vendimam mais ou menos final de setembro e início de outubro. Ainda agora. Porque iam. As uvas agora vão pela cooperativa. E são eles da cooperativa que marcam a aldeia. E então eles tendem que vendimar naquele dia. Não dê como de atrás que era o doinho que marcavam. Porque ele dizia, olha, eu vou abandonar tal dia. E vão pessoas a ajudarem. Não é? Agora, são os da cooperativa que marcam. E ele depois dizia, olha, tal dia abandono. As pessoas que ainda há são poucas, também ainda vão ajudar. Sim. Ao Caçarelhos ainda vem muita gente. Ainda se juntou. Já se juntam. Aqui também já não dá. Eu ano passado fui. Agora não. E o ano passado também fui. Prazer. Não foi há dois anos. Já sei que se fazia o pão aqui. Sim. Mas como se fazia? Olha, o pão aqui se fazia. Quando dava-se o pão, veniam as moleiras do Miojo. Os levavam lá. O saco de pão para molir. O grano. O grano. E depois ele trazia o molido. Ao dia que se amassava, me pinheirava. E como se pagava aos moleiros? Como se pagava? Eles o tiravam do saco. E como se chamava? O maquilha. Chamava-se la maquilha. O maquilha. O maquilha. Eles tiravam o maquilha. Eles tiravam o maquilha. O criam pronto. Mas é... O maquilha. O maquilha. O maquilha. Chamava-se la maquilha. O maquilha. Estava a amassar. Eu era... Pinheirava primeiro o pão. O saco de pão. Se calciava. Se deixava forminto. O forminto era um cacho de massa. O dia que se amassava, para outra, dali a oito disso. E se calciava a água, não me calinta. Se morna. Não fales com pronúncia espanhola. Fala-me na verdade mesmo. Ah, sim. E então se amassava. E eu calciava a água e botava o forminto. Fazia-se o forminto e se botava. E cada saco se botava três manadas, quatro manadas de sal. De sal gordo. Não era assim molido como agora. Sim, era sal grosso. Era sal gordo. E então botava-se para um saco de cinco alqueios. Porque fazia-se catorze fugaças ou quinze. Mas eram fugaças de três quilos. Mas eram fugaças grandes. E depois se amassava até que mexia-se para derrotar o forminto. E depois botava-se lá. Iva-se voltando lá. Iva-se mexendo, mexendo, mexendo. Até acabar a farinha. E depois trabalhava-se a vindo trabalhava. Para até ficar-hi la farinha toda com... Com a massa. A massa. E depois deixava-se a dormir-hi hora e meia, dues horas. E voltava. Al pausar, al pausar. Tapava-se com un llençó. E tapava-se com un llençó de llino. E depois com unes mantes de llana. Com dues mantes de llana. Porque les cases eren fris. I deixaven la maceira, o on se chamava, era la maceira. Era assim, una maceira grande. E voltava-se lá. E aí uma ao pé do outro. Esta que está aqui. Pois. Mas muito maior. Mas só que era maior, não é? Só que era grande. E depois deixava-se ali a dormir-hi hora e meia. A dormir. A dormir. Chamava-se a dormir. A pausar. E ao fim, se assandia o forno. Em português, se finire. Finire. Sim, finire. Apois se assandia o forno. Quando o forno já estava caliente. Se finire. Se cortava. Ibas cortava o alpão. E pôneis-te as fugaças noutro strato. Chamava-se a strato. Pôneis-te um llençó por baixo. E após pôneis-te aqui uma fugaça. Drogava-se assim um cachico. Como agora esta angúria. Assim, para que a outra não pegasse naquela. Deixava-se ali outros 15 minutos. Enquanto o forno se calentava mais. E quando o forno estava já caliente. Rojo. Rojo. Quando estava o forno rojo, ninha as pedras de entrada brancas. Quando as pedras, que era a boca do forno, a pedra de canteria estive branca, já estava capaz de meter o palo. Ninha que estirar-lhe las brasas todas. Primeiro se reñava com forno. Com que se tirava? Primeiro era com um palo. Com um reñador grande. Primeiro se fazia, ficava todo o bolírio. Era uma vara de freixo, que chamava-se um reñadeiro. Um reñadeiro. E após era o rodo. Chamava-se um rodo, que era a vara de freixo, e era um palo assim quadrado, que o meu pai fazia, e após estirava-lhe as brasas para todas, para a boca do forno. E a cinza toda? A cinza toda mania ficava o forno barridico. E após é que se metia o pão. Metia-se o pão, com a pala de pau. Também, que era de pau. Metia-se, cada vez sufogasse, se metia a primeira para lá, e ficava após ali outra hora a cozer. Uma hora, uma hora. Mais ou menos uma hora. Ficava ao forno bem coletico. Quando se ia sacar a primeira para estar cozido, batia-se assim. Quando ela rugia, já estava bem cozido. Muito bem. Os fornos que eram feitos? Eram feitos de tijolos. Todos. De todos. De todos. Não, não era. Cada um tinha o seu forno. Não, cada um tinha o seu forno. Não havia, não havia fornos comunitários. Não, aqui em Cicarelios havia forno comunitário. Aqui não. Aqui não havia forno comunitário. E aqui, se algum não te viste forno, um bom esporo podia pedir a lavezinha e a gente o dava, não é? E que quantidade levava alguma forno? O nosso levava 20 folgaças. Mas nós sempre 15 a 16 nunca fazíamos mais. Mas sempre eram fogaças. Sim, sim, fogaças. Não havia forno. Não, não. Ah, fazia-se uma coisa. Porque a pequenina era uma bolha. E então, antes de meter o pão, metia-se ali, eram a tostar. A tostar. Mas dava o lume a arder, o vasouro, barrias-se um bocadinho. Estava a ver a esticar, como se puderam a esticar, a massa com a pizza. Como estava nas pizzas, não é? Sim, sim. Então ficava mais, a massa com a pizza. E punha ali, e punha ali, era uma tostada. Quando uma gente ia para o que ele ia, ia-os fazê-la tostada para assiar. Claro. Enquanto ao pão se cozia, ia-os comê-la tostada. Porque aquilo cozia logo. Porque aquilo, começava a ser finico, e fazia-se cozido. E as fogaças, quando saliam do forno, tiravam-se com a estaca. Com a estaca. Era também madeira. Sim, madeira. Mas, em que houvera faldo em casa, para os garoticos, era o mínimo melhor que... De uma tostada. Podia fazer a tostada. Ah, e então... Eu sabia que era uma frita. Minha mãe também gostava muito de fritar umas fritas. De um cacho de massa, ele dizia que se amassava, se não havia pão, ou quando havia-se que a gente andava a trabalhar, e depois comíamos cada um só frita. Como é que se chama aquilo? Filhotes. São as filhotes. São as filhotes. Ah, filhotes. Ah, filhotes. Mas nós aqui chamávamos de uma frita de pão. E então, e depois molhava-se o açúcle, botava-se com açúcle por rima, e ia ficava... Era o mínimo de antigamente. Isso era o alhambisquice. Era o mínimo, porque não havia outra coisa. Isso é outra coisa. Como se chamava, a parte de fura da fugaça? La Códia. La Códia. Códia. E a parte de dentro? O miolho. E sabes quando se estava a la fugaça, aquela parte, como se chamava? O riscanho. Aqueles que vinha cá em cima, tirava-se lá. Sabes como dizem... Ah, deixa-me dizer a mim, em caçareiros, era... Crocha. Crocha. Em vimioso dizem crocha. Ah, sim. Nós dizíamos riscanho. Nós dizíamos uma coisa como a outra. Mas é que nós dizemos riscanho. Mas os mais riscanho, porque era riscanho a outra. A mim sabe-me muito daquele riscanho. Sim. Sabes que uma vez aqui, o marido de minha irmã Marta, que chamava-se Luís, numa matança dos coxinhos deles, estava eu, estavam os sobrinhos todos. Então, vindo uma fugaça... Calente. E vindo um dos sobrinhos, tirou um riscanho. Vindo-lhe outro a seguir, virou-lhe a fugaça, outro riscanho. Quatro riscanhos. E Luís, pô, então este agora. Este agora ia modo para tirrar. Porque normalmente, tirava-se o riscanho e depois o outro a seguir já cortava, sempre seguido. E eles, deixaram-lhe a fugaça... Hão quatro esquinas. Hão quatro esquinas. E eu, Luís já estava a quedar meio... E eu assim, ô Luís, agora ia assim, pá. Então não sabemos que agora a moda ia assim. E eu, pronto, levámos aquilo pela brincadeira e tal. E então, ela puxa, a gente amachava, dava o trigo, e eu já nunca amachei santeno. E eu só amachei santeno. E eu só amachei trigo. Porque minha mãe fazia dos fornados. O santeno era para os perros, que nós tínhamos ganado. E os nossos não andavam a fazer caldo. A minha mãe dava a ir assim, aquele caldo. ela puxou-se para as forras, sabe? aliás... Que ela paga uns caroles de santeno. E coziai o trigo para nós. A mim, se o bicho se ela afogasse as santenas, estivesse aqui, ele atriguei aqui e eu comia o santeno. Ah, pois a mim nunca se mantou-lhe o santeno. É verdade. Pronto. Ainda hoje, eu acho que se for assim. também a nossa hermana mais vilha e palmira amassaram também, como tu dizes, duas massas. Mas a puxar o melinda e eu, não, não. Purificação. Nós amassámos, amassámos ou o santeno ou o trigo. Eu o santeno e eu nunca amassei. Mas a mim nunca se amassou. amassar o trigo. De atrás, quando os meus irmãos mais vilhos eram todos, eu já não me lembro de minha mãe amassar nunca a santeno. Pois é. Mas de atrás fazia uma fornada de santeno e fazia duas fogaças de trigo. Pois. Então o trigo era só sobre as pessoas de fura ou assim. Só com os meus germanos, como eram muitos, o que é que faziam? Cada um cortava a chufatila. O meu pai deixava sempre a fogaça que chamámos a fogaça. Direitica. Direitica. Mas depois venia a serafim que quando veníamos de trabalhar ele ainda cortava mesmo com o meu pai. Ao cortado não se françava mas só que a fogaça deixava. Pois que eu vim a la fogaça? Ai, eu não fui na ibera. Mas o caralho era que a fogaça não se fr Occ Everybody meia!